Hoje eu trago um review super bacana de duas câmeras de segurança que prometem revolucionar a forma de como você cuida da sua casa. Vamos dar uma olhada na câmera de segurança Wi-Fi HD 1080 polegadas a 8 e na câmera lâmpada Wi-Fi IP 360 1080p. Lembrando que os links para a compra dos produtos estão na descrição e no comentário fixado. Então bora lá! Vamos começar com a câmera de segurança Wi-Fi HD 1080 polegadas a 8. Olha só, essa câmera é top de linha. Ela tem uma resolução em Full HD 1080 polegadas, o que significa imagens super nítidas. Você pode conectar ela tanto via Wi-Fi quanto com cabo de rede RJ.45, o que facilita muito na hora de instalar. E olha só, ela gira 320 graus na horizontal e 110 graus na vertical. Ou seja, você consegue monitorar uma área bem ampla. E o melhor de tudo, ela tem visão noturna infravermelha. Então, mesmo no escuro total, você vai ver tudo o que está rolando. Outro ponto bacana é o microfone e alto-fala anti-integrados. Você pode falar e ouvir através da câmera, perfeito para monitorar o que está acontecendo em tempo real. E claro, ela tem detecção de movimento e envia notificações para o seu celular. Tudo isso pelo aplicativo iSei que é super fácil de usar. Com nota de 4,4 de 5 estrelas e com mais de 6.475 avaliações de clientes, essa câmera é muito elogiada. Agora, vamos pra essa maravilha aqui, a câmera-lâmpada Wi-Fi IP360 1080p. Gente, essa câmera é genial. Parece uma lâmpada comum, mas na verdade é uma câmera de segurança poderosa. Ela também filma em Full HD 1080 polegadas e tem visão noturna infravermelha. O legal é que você pode instalar ela em qualquer soquete de lâmpada super prático. E assim como a outra, ela também tem conexão via Wi-Fi 2.4 GHz e é controlada pelo aplicativo IOSI. A câmera tem uma visão panorâmica de 360 graus e rastreamento automático. Ou seja, ela segue o movimento de pessoas e objetos. Ideal para monitorar qualquer cantinho da casa. E claro, tem alarme de movimentação para te avisar de qualquer coisa suspeita. O design em formato de lâmpada torna a câmera discreta e difícil de detectar. Compacta e fácil de instalar em diversos ambientes. A conexão Wi-Fi 2.4 GHz oferece transmissão rápida e estável. Com grau de proteção IP44, é resistente a respingos de água, tornando-a ideal para uso em áreas parcialmente externas. Ideal para monitoramento de residências, escritórios, áreas comerciais e monitoramento de bebês e pets. Proporcionando uma solução completa e confiável para a segurança do seu ambiente. Com nota de 4,1 de 5 estrelas e mais de 1.859 avaliações de clientes satisfeitos. Bom, pessoal, essas foram as nossas duas câmeras de segurança de hoje. Ambas são ótimas opções, cada uma com suas particularidades. A câmera de segurança Wi-Fi HD 1080 polegadas a 8 é mais robusta e ideal para áreas maiores, enquanto a câmera lâmpada Wi-Fi IP360 é perfeita para quem busca descrição e praticidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e se inscrever se ainda não for inscrito. E como eu disse no início, os links para a compra dos produtos estão na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir! Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal e compartilhar com seus amigos. Até mais!